Fala galera do GFight, Diego Riba, gerado de Las Vegas, com a Luana Santos, vencedora da noite, parabéns Luana. Ai, obrigada, obrigada, boa noite, boa noite galera. Vamos lá que a luta acabou de acabar, estava confiante da vitória, alguma coisa saiu como não previsto, relembra para mim os três assaltos. Ah, eu lembro muito pouco né gente, a adrenalina me toma, mas eu acho que eu poderia ter tido uma melhor performance se eu tivesse mais tempo, eu entreguei, fiz o que eu pude fazer dentro das condições que eu tive, graças a Deus saí com a vitória, para mim é isso que importa, eu sempre vou buscar melhorar, eu sempre vou buscar dar o meu melhor, talvez essa não tenha sido a minha melhor performance, mas para mim o que importa é o resultado e eu fiz o que eu pude nas condições que eu tinha. Exatamente, deu queda de judô finalmente, eu queria ver essas quedas, contra uma judoca inclusive, como você sentiu ela ali no clinch? Eu tentei dar a queda antes, a Stephanie é uma menina muito forte, eu imaginava que isso poderia acontecer ali, de eu tentar dar as quedas e não conseguir, como eu tentei antes, e não conseguir ela é judoca também, ela sabe como defender, é judoca de muito nome, já ganhou até dar ronda inclusive, então na oportunidade que eu tive eu consegui fazer, mas foi uma menina muito forte, eu já imaginava, eu vi comentários falando mesmo, dava para ver fisicamente, é uma menina que está descendo para o 66, eu sou 5'7 eu lutei agora de 61, já tinha lutado de 61, imaginava que ela fosse forte, mas não tanto. Ela está descendo para o 66, você falou ou não? Ela era 66, ela desceu para o 61, e eu sou 5'7, já lutei de 61 já, mas foi o que eu disse, eu fiz o que eu pude nas condições que eu tinha, graças a Deus eu saí com a vitória, consegui travar bem ela ali na grade, e foi isso, o resultado veio, graças a Deus, e é isso que importa no final. Certo, vamos falar então da parte física, vamos lá, ontem você pesou 139 pounds sem roupa, 3 pounds acima do limite, com a livre tolerância da categoria acima da sua, como você resumiria isso, por que isso? Eu sinceramente não sei o que aconteceu, eu peguei a luta de última hora, eu estava realmente um pouco acima, tem muita coisa que pode ter acontecido, influenciado, saúde, o tempo que eu tive, eu não estou aqui para dar desculpa, não sou uma pessoa que não dou desculpa, não, bati o peso, o erro meu, paguei por isso, e não sei muito o que falar, não tem muito o que dar desculpa, gente, eu não bati, não fiz o meu dever de casa que eu deveria ter feito, e é isso, é aprendizado, peguei a luta em cima da hora, fiz o que eu pude nas condições que eu tinha. Há algo que você possa tirar de lição dessa situação, desse cenário? Talvez não subir tanto de peso em off, não sei. Sim, com certeza, não abusar após luta, eu amo comer, amo, isso é um defeito meu na minha vida inteira, sempre gostei muito de comer, comer besteira, eu estava machucada também depois da minha última luta, então fiquei um mês inteiro sem treinar, fui para o Brasil, fiquei três semanas no Brasil. Tocou o zaralho no Brasil. É, exato, no Brasil nem cheguei a treinar, quis curtir minha família, aproveitar o que eu podia, fiquei três semanas lá, estou morando fora, então eu queria ficar o máximo com a família, óbvio, fiquei sem treinar, e fiquei um mês sem treinar depois da última luta que tinha me machucado. É uma junção de coisas, irresponsabilidade minha, arquei com isso, e é isso, aprendizado, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com meus erros, e com certeza isso vai me servir de lição. Responsabilidade sua aos 23 anos, que é a hora de fazer, né? Mas se você conseguir aprender, mesmo saindo com a vitória, normalmente o pessoal aprende com a derrota, né? Na vitória meio que os defeitos se apagam. Conseguindo aprender, acho que é o melhor cenário possível, né? Não, é... Pra mim não ter batido peso é uma derrota, então eu vou levar isso pra mim, e na derrota eu aprendo, errando eu aprendo, eu não sou uma pessoa que eu vou errar, vou dar cabeçada, e vou falar, ai, tá tudo bem, acontece, e vou continuar errando. Não, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com meus erros, eu tenho mais de 15 anos de carreira, isso nunca aconteceu na minha vida, tanto que eu chorei muito quando eu vi que meu peso não ia descer mais, eu falei, eu não consigo, eu sei o meu limite, e eu não consigo mais, eu chorei a noite inteira, a madrugada inteira, que eu fiquei sem dormir, porque eu não sou uma pessoa que eu gosto de errar, mesmo nova, eu não gosto de errar, eu não gosto de não cumprir minha lição de casa, eu não sou uma pessoa que eu sei perder, então pra mim não ter batido peso foi uma perca, e com certeza eu vou levar de lição e vou aprender com isso. Show de bola, agora vamos falar de coisa boa. Vitória, duas lutas no UFC, o que a gente pode esperar nos 24 planos, tem algum nome que eu gostaria de enfrentar, ou é muito cedo pra isso? Gente, eu vou contar a minha curiosidade pra vocês, eu nem ia falar isso por eu não ter batido peso, eu falei assim, ai, eu não tenho moral pra falar isso, mas eu vou falar. Eu lutei de meia a um agora, e eu sempre assisti o UFC pelos nomes grandes que tinha antigamente, eu nunca fui uma pessoa que eu assisti o UFC minha carreira inteira de judô, sou judoca, então eu via os nomes grandes que eu via, Misha, Honda, Holly, Roma, que tava ali entre as minhas tops, Amanda Nunes, e eu tive cachorrinhos em 2017, e o nome dos meus cachorros foi Ronda, que eu sou fã número 1 dela, e eu coloquei a Misha também como o nome de uma cachorra que hoje eu não tenho mais, e a Misha seria um nome que eu gostaria de lutar, sempre fui muito fã, foi um dos nomes, dos primeiros nomes que eu assisti no UFC, sei que ela é do meia-1, sei que eu sou 5'7, mas UFC eu tô aberta pra lutar de meia-1, de 5'7, que vocês me oferecerem, e eu acho que a Misha seria uma boa luta pra mim, assisti a luta dela semana passada, tá vindo de vitória, tô vindo de duas vitórias, sei que é um nome muito grande pra me pedir, tô dando um passo maior que a perna, mas sempre fui fã dela, e eu acho que seria uma boa luta pra mostrar pra todo mundo aí. Mirar na lua pra você estar na estrela, como diria a minha avó. Luana, parabéns mais uma vez, vencendo a próxima luta, já é hora de renovar, uma vitória, aí é o momento certo, olhar pra câmera, mandar um recado pros fãs do GFight, que vem pela frente, o que a gente pode esperar da Luana? Galera, muito obrigada a todo mundo que torceu por mim, que me mandou mensagem, que me apoiou, que me defenderam aí por eu mesma não ter batido peso, teve muita gente que me defendeu, foi o que eu disse, eu aceitei a luta aí em três semanas, eu fiz o que eu pude nas condições que eu tinha, fiquei muito chateada por não ter batido peso, queria agradecer a minha adversária também por ter aceitado a luta, muito obrigada a todo mundo que me manda mensagem, que torce por mim, galera da FC, enfim, todo mundo, eu tô aqui sempre pra dar o meu melhor pra vocês, o que eu puder fazer, pra mostrar um show pra vocês eu vou fazer, talvez essa não tenha sido uma das minhas melhores lutas, mas foi o que eu disse, eu fiz o que eu pude nas condições que eu tinha e a vitória veio e é isso que importa no final. Thalita Alencar, parabéns Thalita. Muitíssimo, obrigada. Estreou no FC, estreou com vitória, não tinha vencido, tinha empatado no Contender Series. Primeira coisa, a evolução que você mostrou principalmente na trocação pra esse curto período de tempo foi significativa. Com certeza, não é nem a trocação que foi desenvolvida, é mais a estratégia da luta, entendeu? Claro que a estratégia muda quando a oponente é um pouco mais longa, entendeu? E a Rayane era um pouco mais parecida com a minha altura, então a gente queria sim desenvolver a trocação, mas claro, terminando com o que eu faço melhor, que é o chão, né? E fazer wrestling, seguindo o plano do jogo que a gente trabalhou na academia. Me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que todas as meninas que você vai enfrentar vão ser um pouquinho maiores que você, tá certo? Esquece, é verdade, todo mundo vai ser bem maior do que eu. Não bem, é um pouquinho às vezes. É, um pouquinho. A Rayane não foi tão, tão mais alta do que eu. Eu sei que eu vou ter sempre que fazer um ajuste pra o tamanho da oponente e vai mudar jogo pra jogo, mas eu tô muito feliz e grata pelo meu strike. Eu tive que acreditar mais pra eu ter derrubado ela antes, entendeu? E ter procurado a minha finalização, procurado eu e os 50K, que é o sonho de todo mundo, mas assim, só tenho gratidão, entendeu? Não tem que reclamar. Muita fé em Deus, tô saudável e ela também. E é isso aí, entendeu? Você derrubou ela no segundo assalto, não derrubou mais, ela defendeu bem as quedas. Defendeu. Foi mais mérito dela na defesa, faltou algum trabalho de entrada ali, o tempo da entrada? Ah, não, faltou sim. Faltou muito trabalho da minha parte, de ver algumas coisas. Eu poderia ter entrado em alguns takedowns, mas ela fez direitinho, ela faz muito golpe baixando a cabeça e mudando o level. Ela defendeu bem, ela tava preparada, entendeu? A faixa preta também deu mérito pra ela, mas ela não tava pronta pra minha pressão no chão, eu deveria ter procurado uma finalização ali, mas eu queria ganhar a posição pra poder bater, pra deixá-la frustrada, entendeu? E foi exatamente o que eu fiz e quando a gente voltou em cima de novo, acreditei na minha mão, já dei quase uma finalizada ali com o cruzado e eu quase derrubei ela. Aí eu comecei a gritar, ela fez uma carinha, eu falei, então bora. Marcos, você gritou, ouvi muito o seu corno, pedindo calma nessa hora. Foi, foi, fiquei animada ali, joguei um pouquinho de emoção, mas é, eu tava bem conectada com os meus coaches, eu ouvi eles a maioria das vezes, eu também consegui ouvir o outro corno e falar, ela tá cansada, cansada, caralho. Daniel Mendes, Josias Cavalcante no seu corno, corno de peso, vamos lá, você perdeu o primeiro assalto, venceu o segundo, terceiro foi bem equilibrado, você venceu por decisão dividida hoje, você tinha certeza da vitória? Eu vi que as duas comemoraram quando acabou. Ah sim, eu tinha certeza por causa do takedown, por causa que eu também, eu meio que quase derrubei ela ali com a mão cruzada, então aquilo ali foi mérito. Ela jogava muita pancada, sim, teve, sim, muita coisa que entrou, mas, assim, o fato de eu ter derrubado e eu ter dominado mais o cage, eu sabia que ia ser meu, entendeu? Eu tava convicta que era, é, claro que eu não consegui buscar a finalização, assim, não, já sabe, né? Mas, é, eu tinha convicção que eu ia ganhar essa luta, já, já tinha manifestado, eu falei, essa luta é minha, não tem como. Não foi contratada pelo UFC pela forma convencional, mas caiu bem esse espaço, venceu sua estreia. Nesse final de semana aqui em Las Vegas, tá rolando o Mundial, o Nougui, é verdade que você tava inscrita pra competir? É incrível, eu vou te falar, é, é, quando eu comecei a minha carreira de MMA, eu praticamente meufusquei no jiu-jitsu, né, porque eu tive que sacrificar tudo que eu tinha construído no jiu-jitsu pra aprender o MMA e me divertir, entendeu? E eu voltei a competir jiu-jitsu pra refinar o meu tempo, né, pra procurar mais as finalizações e confiar mais e continuar, é, tipo, updating, né? Eu realmente tava escrita, era pra eu já estar em Vegas também, de qualquer maneira. É, a oportunidade veio como uma pena, eu tô muito feliz pela oportunidade e se eu pudesse eu teria competido os dois, mas infelizmente a gente não é dois, né, e é engraçado que a usada mandou o meio tanto no jiu-jitsu quanto aqui. Eu falei, tava todo mundo esperando eu estar competindo o Mundial e dar aquela dançadinha no final, mas, mas tomo aqui, consegui uma vitória também, é, foi um grande desafio, eu tô muito feliz e não foi o melhor, mas eu prometo, galera, que a próxima vez vai ser melhor, pode esperar muito de mim aí, hein, vou fazer barulho nessa categoria. Já chegou fazendo barulho, a garota problema, Sônia Klemmer, né? É, tchau, é problema, é isso aí, garota problema. A Leita, se puder olhar pra câmera, mandar um recado pros fãs do G5, vamos ver esse vídeo no Brasil, agora com esse cartão de visita, o que a gente pode esperar de você no ano que vem? Ah, a gente pode esperar muito, eu tô muito feliz que eu consegui lutar três vezes esse ano e eu fechei o ano com chave de ouro, sendo contratada pelo UFC. Eu quero agradecer a todos que foram parte da minha jornada, até chegar aqui, me constragar, é, lutadora do UFC, é, Teodoro Canal, a galera do Rio de Janeiro, a galera do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, todo mundo que fez parte da minha carreira, que acreditou em mim, um beijo pra Karina Dan, pro Sapo, que me incentivaram muito a fazer MMA, todos os meus treinadores, todos que fizeram parte do meu campo, a galera da Tempo, é todo mundo da Flórida lá, Fight Sport, Their Field, a galera, todo mundo, um beijo, meus patrocinadores e principalmente, Brian Buffler e todo mundo, um beijo do coração, tchau, é o problema aqui.